O cientista político Humberto Dantas reflete hoje sobre os números da pandemia no Brasil. Olá, olá amigos, olá Ana. Pois é, Ana, nas últimas horas nós atingimos a marca de 300 mil mortos por uma doença chamada Covid-19, que alguns em algum momento chamaram de gripezinha, depois vieram dizer que não chamaram, chamaram sim, registros não faltam. Na era da informação, tudo que a gente fala é registrado, então não adianta dizer que não disse e disse. Pouco caso, coisa fraca, ficar em casa não é para quem é atleta, etc, etc, etc. Bom, 300 mil mortes por Covid-19. No Brasil. Um país este que tem quase 3% da população do planeta, portanto a cada 100 terráqueos, a cada 100 terráqueos, 3 são brasileiros, mas a cada 100 mortos por Covid-19 no planeta, 10 são brasileiros. Portanto, em algum ponto nós erramos. Nós temos 3 vezes mais mortos em termos proporcionais do que temos em população. Repetindo, em algum momento nós erramos. Erramos culturalmente, administrativamente, politicamente, humanamente. E a melhor coisa quando se erra é olhar para si e dizer, errei, vamos arrumar. Mas até agora, eu não vi ninguém dizendo que errou. Só tentando dizer que disse o que nunca foi dito. Avança, democracia. Avança.